É o seguinte malandras, vai dando só, malandro demais não dá, malandro. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho, e também já lhe pedi pra você parar com isso. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho, e também já lhe pedi pra você parar com isso. Você diz a todo mundo coisas que você não faz, e na roda de malandro todos me chamam malandro demais. Eu já disse o rapaz, eu já disse a você que malandro demais vira bicho, e também já lhe pedi pra você parar com isso. Pode dizer, ignorar. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho, e também já lhe pedi pra você parar com isso. Em toda área que você pinta, diz logo que tá com a cabeça feita, mas não vê que a moçada da suat, tá olhando você pela direita. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho, e também já lhe pedi pra você parar com isso. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho, e também já lhe pedi pra você parar com isso. E como é que pode você dizer que é malandro, levando o tapa dos olhos e outro você só vive apanhando. Honestamente, eu já sei quem você é, é um tremendo fim de festa, um pisa na bola, um zé mané, vê se é ou não é. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho, e também já lhe pedi pra você parar com isso. Eu disse agora é você. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho, e também já lhe pedi pra você parar com isso. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho, e também já lhe pedi pra você parar com isso. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho, e também já lhe pedi pra você parar com isso.